Olá amigos, se acompanha a TV Câmara de Tupã, a serviço da população, começando mais um programa Ponto de Vista. Estamos transmitindo pelo canal 10TV a cabo, canal 61.3, sinal aberto e digital, além do site da TV Câmara, tvcâmara.camaratupa.sp.gov.br. Hoje estamos recebendo o vereador Gilberto Neves Cruz, o capitão Neves, com um convidado muito especial. Nós estamos recebendo hoje o nosso querido Wilson Maia, ele que é da empresa WM Show de Bola Eventos Esportivos, ele que está coordenando e organizando também, através de uma parceria junto à Prefeitura da cidade, a primeira Copa Sul-Americana de Futebol da Estância Turística de Tupã. O evento diferenciado, Tupã sediando pela primeira vez um evento como esse, e realmente é motivo de orgulho para a nossa cidade recepcionar mais de 2.700 atletas. Isso aquece a economia, isso ajuda a cidade. Além, isso é uma vitrine para essa molecada que almeja, sonha em chegar em grandes times. Vereador Capitão Neves, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Hoje falando com o nosso querido Wilson Maia, falando desse evento diferenciado que está sendo realizado em nossa cidade. É um prazer enorme estar aqui como representante do povo de Tupã e damos as boas-vindas ao nosso amigo Wilson, né? Mas eu gostaria de deixar registrado que desde a época que o nosso amigo vereador Meirelles foi lá em Rancharia assistir isso aí, fez uma indicação na Câmara e hoje nós estamos aqui. E infelizmente ele pediu para que nós os representássemos, porque ele está de plantão como policial civil. Então nós estamos aqui como somos vereador todos, somos único, trabalhando pelo bem de Tupã. Então em nome do vereador Meirelles, do Capitão Neves e dos outros coelhos vereadores, antecipadamente nós registramos aqui e ficamos satisfeitos com a presença da primeira Copa Sul-Americana aqui na cidade. E já estou até falando para o senhor Wilson, ano que vem ela tem que voltar para cá. Com certeza, não tenho dúvida quanto a isso. Wilson, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Convite do vereador Capitão Neves, também do vereador Meirelles que deixa aqui um abraço. E como disse o Capitão Neves, houve um trabalho em Loco, na cidade de Rancharia, onde eles foram acompanhar junto ao prefeito Ricardo Raimundo desse evento que estava sendo realizado lá e realmente ficaram maravilhados com o que viram nesse grande evento. E aí, através de uma indicação apresentada na Câmara Municipal, aprovada pelos 15 vereadores, houve aí esse trabalho e Tupã agora está sediando a primeira Copa Sul-Americana. Primeiro, saudar a sua presença e falar um pouquinho como funciona esse evento, o que consiste esse evento, até para que o telespectador, que não tenha tanto conhecimento de futebol, possa entender o que isso significa, o que isso representa para uma cidade que está sediando um evento como esse. Seja bem-vindo. Obrigado, Graúcio. Capitão Neves, ao Meirelles, que foi um incentivador. Aqui a gente já quer cumprimentar o secretário de esporte Marcos, uma pessoa batalhadora. O prefeito Ricardo, que não mediu esforços em abrir o seu município. A Câmara de Vereadores, por essa aprovação unânime para que viesse a competição para cá. Graúcio, é uma competição que visa realmente isso que vocês estão vendo no município. A interação sociocultural, econômica. E a esperança de jovens atletas de estarem em grandes clubes de futebol brasileiro. Igual o que você disse, hoje na competição aqui em Tupã nós temos 2.700 atletas cadastrados. São 123 categorias, são 45 delegações, mais 5 delegações do Paraguai e uma delegação da Argentina. Observadores de vários clubes de futebol brasileiro, presente aqui do Fluminense, de São Paulo, de Curitiba, Atlético Paranaense, enfim, todos buscando aí jovens. Mas além disso, dessa esperança desses jovens, é a grande interação dessas equipes virem de 10 estados aqui, dois países, estarem na cidade de Tupã. O lado cultural, o lado turístico do município e a divulgação do município de Tupã, não só para o estado de São Paulo. Aqui o município de Tupã hoje está sendo visto no Brasil e no exterior. Para o mundo. Então, isso é o grande. Então, a gente quer aqui agradecer na pessoa do Capitão Neves, que foi lá, fez o convite, e toda a Câmara de Vereadores, do Meireles, do secretário Marques, do prefeito Ricardo, realmente agradecer a comunidade de Tupã por ter aberto as portas para atender todos esses jovens atletas, jovens e pais e familiares que estão aqui presentes, que começou dia 8 e termina dia 14. Bom, Wilson, eu queria... Acho que nós poderíamos iniciar, né, Capitão, explicando todas as etapas, o que consiste o evento, porque você faz parte de uma empresa, a WM Show de Bola, eventos esportivos, e acredito que é importante a gente explicar. Existem importantes times, equipes em algumas cidades, enfim, todas as cidades têm o seu time, e mais as que mais se destacam em determinadas regiões, estados, e aí há um contato com essas equipes. Eu queria que você explicasse como que é essa interação, as equipes dessas cidades, junto à empresa, para poder organizar o evento. Exato, Graus. Nós estamos aí com a empresa passando já de 10 anos, graças a Deus, no cenário de eventos esportivos no Brasil, realizamos competição, tanto aqui no estado de São Paulo, estado de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, os estados onde a gente tem mais abrangência. E quando a definição, igual a gente estava na cidade de Rancharia, sempre em janeiro, que é a Copa Mercosul, né, 8 anos que a gente realiza lá, quando o Marcos e o vereador Meirelles foi lá para que pudesse ver o evento, né, e pelo que foi apresentado, eles gostaram e trouxeram, e foi apresentado, e estamos aqui hoje. Então, a competição, ela consiste, após isto, concretizado com o município, é lançada essa competição a nível de Brasil e a nível também de exterior, né, os convites feitos, porque a gente já está aí no mercado, como eu falei, há 10 anos, então a gente já tem toda a credibilidade diante de todas as equipes que aqui estão. Porque quando a gente lança a competição, as equipes que a gente convida, ela acredita, né, que aonde a gente está indo será o melhor local, como está sendo o Tupã, né, como está sendo feito aqui. Todas as equipes realmente adorando o local, a recepção, o empenho, né, de toda a administração, né, de todos os funcionários, indicado pelo município nessa competição, se empenhando, procurando atender. Então, nós temos esse contato, é feito isso, apresentado o município, e aí a gente começa realmente a receber as inscrições, as confirmações das equipes que aqui vêm, né, e hoje, graças a Deus, por ser a primeira Copa, né, você tem aí um número expressivo aí de 123 categorias, usando oito campos aqui no município, né, inclusive o estádio com jogos à noite, 60 jogos realizados aí na primeira fase, né, então realmente mostra que está sendo um sucesso e que Tupã, pelo que a gente está vendo, a própria, inclusive, a região, né, próxima, o crescimento que uma competição possa ter aqui realmente em futuro próximo. Então, só para que a gente possa entender, então, é feito um convite para essas equipes, vocês têm um período, acredito, alguns meses antes da competição para confirmar as inscrições, e aí já entra o processo, né, de estrutura da cidade, eu acredito que é a segunda etapa, essa parceria junto à Prefeitura, para conhecer a cidade, vocês devem ter vindo com certeza antes aqui, conhecido os locais, os alojamentos, as praças esportivas, fala um pouquinho sobre essa segunda etapa quanto à cidade. Exato, quando concretizado, nós temos o que é feito com o município, a parceria que é feita com o município, né, nós temos aí todo o setor de alimentação, premiação, arbitragem, equipes de trabalho, então nós fazemos a parceria com o município na logística, né, nos alojamentos que foram feitos aí, escolas, salões, para que a gente possa alojar esse pessoal que aqui vem, os campos de futebol, essa preparação, né, o local que a gente possa realizar o refeitório, né, então o município disponibilizou toda essa estrutura para que a gente pudesse ter essa tranquilidade, e nós entramos com toda essa parte, alimentação, premiação, arbitragem, toda essa infraestrutura pertence à empresa para que possa realmente concretizar. E graças a Deus, até o presente momento, temos aí 2 mil, praticamente, né, 2.700 atletas inscritos, praticamente 2 mil atletas fazendo sua alimentação no município, né, fora as equipes que estão aí alojadas em hotéis, né, que fazem essas reservas, fora as equipes que fazem sua própria alimentação própria, enfim, então toda essa estrutura era feita município e empresa para que possa consolidar e dar certo. Vereador, é importante esse relato do Wilson, porque, quer dizer, mostra que há um preparo, né, um estudo da cidade, né, essa parceria, e depois eu até quero que o Wilson complemente, praticamente a custo zero para a prefeitura, a prefeitura só está oferecendo a logística, a estrutura, mas aí, esses custos, a empresa está, né, uma contrapartida por parte da empresa, mas a prefeitura entra praticamente com a estrutura, com a logística, quer dizer, é importante que, além de custo zero, praticamente custo zero, ainda tem, né, um valor que é agregado, né, para a cidade de Tupã. Olha, ainda bem que o senhor Wilson veio aqui, a gente, graças ao apoio do nosso amigo vereador Meirelles, que nos autorizou a fazer essa reportagem, porque, afinal de contas, não é do vereador, é da Câmara Municipal, o senhor Wilson não tive a oportunidade de conversar com ele, praticamente trouxemos ele aqui no escuro, desculpa usar o termo, mas isso foi bom, porque o que o senhor está falando vai em conta, tudo aquilo, os anseios da nossa comunidade, onde houve um preparo, um trabalho, faltou isso, faltou aquilo, sempre vai faltar alguma coisa, mas uma coisa que eu vejo pelas suas palavras, que não está faltando, é o bem receber o cidadão na nossa cidade de Tupã. Então, hoje, aqui, como tupãense, né, que adotamos essa cidade, nos sentimos satisfeitos com as suas palavras, nesse estudo, e mostrando ao povo de Tupã que é igual na infantaria, né, para o ser militar, a gente usa um termo, né, a gente usa um termo assim, não nos pergunte do que somos capazes, dê-nos a missão. Então, a administração municipal não ficou preocupada com algumas coisas, a não ser cumprir a missão excelentemente bem. As falhas, com certeza, serão anotadas e corrigidas, mas em nome do povo de Tupã, eu me fiquei bastante satisfeito ouvindo a pergunta do nosso amigo aqui, a resposta do senhor, porque essa Copa Sul-Americana, em off, depois o nosso amigo vai falar, já participou o Neymar, o Vitor Hugo, e outros jogadores, quer dizer, sabe lá, daqui a uns tempos, a gente vai ter um cara que vem aqui em Tupã, né, e passa depois aqui, o que precisa é que nós somemos esforços, anotemos os erros e procuramos corrigir durante a execução das nossas missões. Eu acho que, um dia desse, uma pessoa falou assim, as pessoas reclamam demais, eu não sou muito de reclamar, eu sou de fazer, correr atrás e fazer com que as coisas se executem. Uma prova disso, ontem mesmo, nós estávamos falando, eu sei que foi do Tupã Junina, né, e não teve a oportunidade de conhecer, e agora estão tendo um belo espetáculo, que é a primeira Copa Sul-Americana aqui em Tupã, onde isso aí, como o senhor falou, não é só para o estado de São Paulo, é para o Brasil e exterior, e nós somos instância turística de Tupã, e vou pressionar o seu Wilson, porque ano que vem, a Copa tem que vir para cá, para a gente errar menos, mas com certeza vai sempre ter um remédio, para que a gente possa, para que a gente possa, mas perfeito não está sendo, assim, no sentido, porque isso é bom, para que a gente possa aperfeiçoar, corrigir, mas em nome do povo de Tupã, nós nos sentimos, orgulhosos, de receber a todos os atletas, as delegações, os pais, familiares, inclusive tinha até um pai, que ia dar uma entrevista, mas não pôde dar entrevista, porque tinha que ver um filho jogar, né, então pessoal, Tupã, nós estamos juntos, trabalhando pelo que for melhor, para a nossa comunidade, parabéns ao seu Wilson, parabéns a todos os integrantes, dessa Copa Sul-Americana, vai ter o segundo bloco, mas eu estou um pouco empolgado. Não, inclusive, eu queria até aproveitar as palavras do vereador, Capitão Neves, o meu amigo Dernival, vai inserir umas imagens da abertura, no estádio municipal, no último sábado, realmente uma abertura emocionante, e a gente vê aí, pelas imagens, que o Dernival está inserindo, a alegria das delegações, né, que estão sendo recepcionados, com muito carinho, pela população de Tupã, e um detalhe, viu Capitão, era um sábado, uma noite fria, pensa no frio, e o estádio lotado, lotado, temos imagens, inclusive, da arquibancada aí, então, realmente, foi uma noite muito gostosa, e a gente vê a alegria ali, das delegações, dos representantes, dos atletas, em serem recepcionados, com muito carinho. Nós chegamos ao final, do primeiro bloco, do programa Ponto de Vista, hoje, recebendo o vereador, Capitão Neves, além do querido, Wilson Maia, ele que está coordenando, organizando também, através dessa parceria, junto à prefeitura, da primeira Copa Sul-Americana, ele que representa, a empresa WM Show de Bola, eventos esportivos. Nós vamos para, um pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho, a gente volta, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população, voltamos já. Música 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 Música